Compromisso, desejo, sacrifício, dor, preparação, conquista, esperança, sonhos, oportunidades. Um ano novo para torcer, para ir mais rápido, mais alto, mais forte, para mim mesmo, para minha família, para os meus amigos. Técnicos, mentores, colegas de equipe e todo o Brasil. Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Estamos prontos e você?